Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, a alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a entrevista. O nosso inscrito no canal, o nosso amigo, o Lucas, que vai falar tudinho como ele conseguir os cartões de crédito digitais. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Lucas, por gentileza, se apresente a galera do canal. Prazer, meu nome é Lucas Alexandre, sou inscrito no canal há dois anos. Faz dois anos, né, na verdade. E veio abrigando muito na minha vida social também, né, e nos cartões, né. E as contas a gente veio abrigando aí no canal do Leandro Vieira aí. E tem uma abrigada na nossa mente também. Ô, Lucas, e você é aqui de São Paulo? Sim, eu sou aqui de São Paulo. Qual é o bairro da galera dessa semana? Freguesia atual. Freguesia atual, pessoal. Ainda freguesia. Um grande abraço pra todos vocês também, tá bom? Lucas, vamos começar então a nossa entrevista com os bastidores aqui que você falou que você tem conta do Santander, no Neon que você abriu, o Next, no Twiggy, no Hank e no Leandro. E o Pata Provo, no Inter também. Então, vamos começar pelo Lucas falando sobre o cartão Santander Mundo 123. Lucas, sobre o cartão Mundo 123. Tá na sua mão e agora? Como foi que você chegou nesse cartão aí? Então, fiz um abrigo pra Santander, meu irmão, né, pra receber até mesmo o Paraná bem aqui. E o cartão tem sido, por exemplo, o cartão de crédito, né, o VIN, que é com o fluxo em álbum, o limite bem alto, como eu esperava. E de o Bolt, né, do Luiz Freaks, pra rentas acima de R$4.000,00 e tal. E também é um ótimo, porque tem energia de inundade, quase nada, comparado com o limite, né, e muito fácil, o Santander é um banco ótimo. Você começou com o Free, depois foi com o Mundo 123. Isso. O Mundo foi aderente ou foi você que substituou? Eu sou que substituou. Então você foi o Free e o Mundo, tá com os dois limites? É, eu tenho o Free e o Mundo. O Free e o Mundo, o primeiro Mastercam. Você usou bastante Mundo? Eu usou mais um Mundo. Tá, legal. Depois você foi para o Fulminentes? Na verdade, depois eu fui para o Pag. O Pag, como foi o Pag? Eu acabei aí. Ah, o Pag, o Mundo, o Mundo, o Mundo foi. Eu deixei em casa porque eu ganhei muito cartão, eu ganhei muito dinheiro a sair. Tá, mas o Pag tem insinuidade? É, o Pag tem insinuidade, você tem alguns benefícios e tal. E aí o Pag você veio com o limite inicial? Deu R$8.000,00 de limite inicial. E depois? Aí já subiu no automático, depois pra R$1.800,00. Olha que legal, de R$800,00 automático, o limite dele foi pra R$1.800,00. Dobrou? Isso, conforme o seu uso, né? Mais de novo, né? Mais de novo, R$8.000,00, né? Mais de novo, R$8.000,00, né? Legal, né? O Pag mesmo aí conforme o seu uso. O Pag mesmo aí conforme o seu uso, o mais aplicativo, ele já vai te indicando, né? Se você for um bom pagador, ele vai conhecendo o seu vítimo, né? E vai diante do pagamento. Uma dúvida aqui, o seu score, como que é e como que dá? Bom, o score no começo do ano passado, assim, assim, quando eu comecei a ver o canal, eu não me ligava muito nisso, né? Mas eu fui bem do canal, fui bem do sistema do bom pagador, vai aumentando, certo? Vai dar tudo nos dias adequados, sem antes, sem depois, porque se você atrasar, já perde um ponto, certo? Isso. E se você for pagando certo, vai aumentando. Não todo mês, mas de 3 em 3, 4 meses. Até na mesma semana, aumenta se você pagar. Às vezes, não. Mas... Isso acontece muito no Santander também, porque você vai pagando o Santander, e quando você arrastar no aplicativo E, você vai aumentando o limite. Mas que legal, né? Que você conseguir o pagador também, que o pagador é um cartão muito desejado pelo pessoal do canal também. Um fala que é difícil, outro fala que é fácil. Com o Lucas, ele assistiu o nosso canal aí, baixou o link lá do canal do pagador e aprovou. Que legal, né? Muito bom, mais um. Depois, nós fomos para o outro. Então, depois... Na verdade, eu fiz alguns ao mesmo tempo. Você já passou para o Next. Então, vamos lá. O Next, veio essa cartinha para você. É, uma carteirinha, hein? Olha que legal. Olha só, que chique. Uma carteirinha simples, com alguns locais, você pode colocar uns cartões e tal. Aí veio o Gold para mim. O Gold. Mas você pediu a conta, tinha umas opções, né? Você sabe que se você quiser mudar agora, como foi que você fez a conta do Next? Um mês atrás. Um mês. Você já pode pedir o Platinum. Geralmente, o Platinum, o limite é um pouco maior, né? Então, ele está com o Gold. Deixa eu mostrar para a galera aqui. Vamos tampar aqui, porque tem uns espiões aí que dão um zoom aqui e descobrem a conta do rapaz. Então, vamos tampar aqui, senão a galera vai... Olha que legal, esse é o Gold do Next. Se ele quiser pedir o Platinum agora, basta ele ter um aplicativo, mudar o pacote de serviços. O Gold, se eu não me engano, é R$29,90. O Platinum, se eu não estiver enganado, é R$39,90 ou R$39,95, mas não passa disso. Muito legal. Eu acho o desenho do Next, o designer do cartão, muito bonito. E atrás do cartão, dá para vocês ver que tem o símbolo do Bradesco, Visa Plus, né? O rock da obra. E o Next é um cartão, é um designer muito bonitinho, por final. É uma pena, eu só vejo uma pena no cartão do Platinum do Next, por ser todo verde, né? O cartão internacional é verde, o Gold é verde, o Platinum é verde também, tá? Mas, Lucas, o limite do Next, como foi? Cara, o limite do Next é... Surpreendente. Impressionante, né? É. Claro que é Bradesco, né? Bradesco tem um certo rigidez, né? Lembrou um pouquinho para ser aprovado, cerca de uns 7 dias, né? Sim. As pessoas que aprovam um dia seguinte, no outro dia, o Next já lembrou um pouquinho mais para aprovar, eles não vão pesquisar daqueles, né? Mas já tem o limite dele, e veio com esse R$39,00, R$6,000. R$6,000 de um cartão, aí eu falei, dá uma olhadinha no crédito pessoal, que deve ter mais algum outro limite. Aí ele foi lá no crédito pessoal, tem mais R$5,000, um pouquinho, tem que pagar o R$12,000 de limite, praticamente, os dois limites, o cartão e o cheque inicial, que é o crédito do crédito. E no Next ele pode usar o limite do cartão como o cheque inicial, como os FASAC, para cartão. Depois do limite de crédito pessoal, ele pode pedir até tantos valores, até tantos do crédito pessoal. E aí apareceu o crédito mais no valor lá. Muito bom o Next, a proposta feliz. O Next, vocês sabem que ele pode utilizar, inclusive, as agências do Bradesco, utilizar os caixas de mercado do Bradesco para ter pagamento, transferência e por aí e lá. Tá certo? Bola os mingos, né? Bola os mingos que você tem aí. Restaurantes, bares, cabeleireiros... Cinemark... Samsung... Samsung Pay, e por aí e lá. Fora as cores da Samsung, né? Se você comprar um aparelho com esse nome, inclusive, você ganha R$10,000 de desconto. Porque tem 2 volts. Comprar um pra mim? Ah... Comprar um, pô! A galera que tá aqui assistindo a gravação do vídeo, tá tudo pedindo assim ó, manda pra mim um, manda pra mim. Você tem que ver a cara da galera aqui pedindo pra ele mandar. O Éder, então, não se fala, né? Tá lá desesperado. Manda um pra mim e tal. Pessoal, nós temos aqui atrás do Baixo do Gordo e eu lembro que umas 20 pessoas assistindo o vídeo agora na gravação, né? Isso aí! Então, vamo lá. Próximo cartão aí, Lucas. Vamos falar do Agibank. O meu cartão Agibank é verde e ele é branco. Por quê? Quando você colocou esse cartão Agibank pra abrir a conta, você colocou que você é o quê? Você informou o quê do pessoal do Agibank? Então, eu informei que vocês supervisam aqui, né? Na nossa cervejaria. Supervisor da cervejaria. Claro, você imagina. Cervejaria Raskin, inclusive, né? A gente chama de um oeste base. Quando você vem dar uma conhecida, chupes muito maravilhosos, com almoço bem legal, muito interessante. Vai conhecer o Lucas pessoalmente aqui, né? Você vem atendido também, bem vindo. Tem o Lucas ainda, né? Então, o Lucas, ele põe isso como supervisor. Comerciado, né? E aí, veio com o cartão Agibank, né? Que é esse daqui que vocês estão vendo aqui agora. Lucas, limite. Veio limite ou não é cargão de débito? Não, veio limite. Qual o valor do limite? Esse meio bom, considerando os outros, né? R$1.600,00 e R$1.600,00 é o que ele tem aqui pra vocês. R$1.600,00 e R$1.600,00 é o limite do Agibank. Você usa ele ou não? Só fez isso? Ainda não usei. Tá, você tem que usar, você tem que pagar. É, é verdade. É, é verdade. É, é verdade. É, é verdade. Um ano é gratuito e depois vai se pagar. Legal. Tem alguma crítica, alguma coisa que pode bem ou que não? Não. Nenhuma crítica. Por enquanto, eu já pedi um índice no índice. Tá. Agora essa maravilha, quem sabe que você é São Paulino? Olha que maravilha. O Lucas tá feliz aqui porque ele é São Paulino, já conseguiu o cartão do São Paulo, gratuito do Banco Inter. E aí? Bota lá do botão. Pra quem é torcedor, a produção é uma maravilha, né? Inclusive, você irá nos eventos que monta São Paulo maneira, como todo mundo sabe, é ganhar alguns descontos pelo cartão. Pô, você chega nesse São Paulino, vai no estádio no Murumi, né? Domingão, assiste o Brasileirão. Vamos lá. Imagina a cara que você faz, né? Olha que maravilha. É. Lucas, tem limite? Sim. Mas de cara você não tem esse cartão ou vem um com o outro? Não, de cara eu já pedi ele. Tem até... Tem uma opção. Tem uma pegadinha, tem uma opção. Se eu não me engano aqui. Esse é o Gold, né? Esse é o Gold. Aqui é o Gold. Ele vem esse do Gold aqui em cima. É não. Mas você não pediu aqui em outro cartão baranjado, não? Não, já veio ele. Ah, legal. Tá bom. E aí o limite dele? Olha, o limite dele é bem fraco. Quanto? Mil reais. É bom. É o vazão do índice. É, tem o que gerar pelos riscos dele também, né? Tá bom. É. Porque ele começou agora, pediu a conta e não completou nada. Veio o fundo de limite. Então, vocês pegam aí. Tem um bom, a gente paga. Ele tem um bolso de novo no Agilente. Tem um bom de novo no Sandberg. Tem também o Med. Tem o Med. E agora o Lucas, hoje, se vocês precisam se entender, ele abre uma conta. Ele abre uma conta do limite a um. De cara, Lucas. Quanto é o limite? 7 mil reais. Tu? Então, mas qual é o limite? Crédito, cartão? Cartão de crédito. 7 mil. 7 mil em crédito. 8 mil e 500. 8 mil e 500. Não abre conta do Itaú. O score dele tá quanto hoje? Ah, 600 e... Ó, pessoal. Score do Lucas. 624. Atualizado aí. Classificação regular. Pra bom. Então, com esse score aí, você pode ver que ele vem conseguindo todos esses cartões. Você pode mostrar pra galera do Lucas. A carteira de internet quando eu tô rodando aqui os seus cartões? Vem. Olha que legal. O Lucas conseguiu um, dois, três, quatro. O Pag, ele tá aqui com cinco cartões através desse score dele aí. Então, vocês viram que legal? O Lucas, ele conseguiu os cartões digitais, que é muito querido aqui do nosso canal. O pessoal, ele procura muito esses cartões. E o Lucas, ele de interesse conseguiu, né? Agora, ele abriu, hoje, a conta Itaú, abri conta com esses pontos também que normalmente vai ser aprovado pra ele. O Neon, sabe o que você falou? Isso. O Neon é o Neon. Porque também tem pagabilidade. O Lucas também já deu imposto ao aplicativo. Ele só falta utilizar a opção digital. A opção digital pra dar uma liberada no crédito. O Neon vai poder dar crédito, que tem mais chances de conseguir. Então, o cardão de crédito Neon, que nós iremos falar no vídeo da live do dia 27 no nosso canal, tá? E depois nós vamos ver vários vídeos falando de Neon crédito também. Mas, nesse momento, o Lucas conseguiu aí os cartões. Tá de parabéns. Não paga a unidade, porque os cartões deles aí enviados com o crédito digital é gratuita, né? E você tá feliz, Lucas? Ah, eu tô feliz. Usando uma responsabilidade, né? É. Uma responsabilidade. Não é porque você conseguiu um cartão com crédito alto, você vai gastar tudo sem ter, né? Você tem quantos anos, Lucas? Eu tenho 24 anos. Dificilmente uma pessoa, antigamente, conseguia ter todos esses cartões fáceis. Ele conseguiu. Digital. Tudo foi feito pelo aplicativo celular. Nenhum abro, não tô falando de vente, nada. Quem conhece ele. Só o que ele fez foi o digital. Um dado, um score bom. Você falou pra mim, nos bastidores, sobre score. Você não tinha intenção de falar disso. Não tinha interesse no score. Mas você não precisa também bater em dia, compra em dia. Você movimenta legal a sua conta e você não precisa gastar. Fala pro pessoal do canal aí. É. A gente tem que manter o foco, né? Não é porque você vai ganhando que você vai gastar tudo. A gente sempre tem que focar um pouco e tal, né? Por quê? Se você tem uns objetivos na vida, você tem que ir, sabe? Uma escala, né? Um degrau de cada vez. Se você quiser ultrapassar, você vai cair. Então, eu acho que o pessoal vai continuar a alcançar. A gente tem que manter o foco. É um conselho meu pra você. Legal, né? O Lucas é um moleque novo aí. Sabe de chão, né? Tem um conhecimento bom aí também na área financeira. Lucas, o que mais você tem que falar pro seu canal aí? Cara, eu tenho que falar que esse canal aqui mudou minha vida. Principalmente minha vida financeira. Abriu meus olhos e me levou até onde estou hoje. Com alguns objetivos a mais do que eu já tinha. Legal. Eu vim aqui na cerveja biástica, no mundo aqui e tal. Aí acabei conhecendo o Lucas e ele me falou. Olha, conseguiu um cartão X, tal, tal, né? Eu me apresentei, que era do canal Alta Renta, que eu já tinha gravado aqui alguns vídeos. E aí ele posturou hoje os cartões. Vamos gravar um vídeo então? Vamos gravar. Então, quero agradecer o Lucas por ter apresentado pra vocês como ele conseguiu esses cartões. Não é difícil, né? Quer dizer que a produção do Lucas é como se fosse um atendente dentro de outros setores. Tem a supervisora da cervejaria Ash. Tem os versões também. Que conseguiu outros cartões como o Lucas também, né? E esse foi o objetivo. Continente, então, a entrevista com o meu colega aqui do trabalho, o Lucas. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renta. Pessoal, vamos abraço então? Um abraço pessoal aí do Mato Grosso do Sul. Gessé Francis. Jamires Brasil. Rafael Levi. Osvaldo Moura. Todos aqui de São Paulo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma entrevista com o Lucas. Até o próximo vídeo. Com Deus. Com Deus. Com Deus.